A minha mulher amada A minha vida sem ilusão Se alegra com quase nada Oh, alma gêmea tão encantada Que trago sempre no coração A sorte já vem marcada E cada um com sua missão Eu nunca seria nada Sem essa deusa da perfeição Que às vezes sofre calada E me perdoa em compreensão Sem ela eu não existo E aqui em nome de Jesus Cristo Lhe rendo um pleito de gratidão Nesta minha caminhada Sempre à procura da perfeição Não paro nunca na estrada Porque não falta orientação Até o fim da jornada Terei comigo essa proteção Jamais terei empecilhos Mulher querida Mãe de meus filhos Humildemente lhe beijo a mão Até o fim da jornada Jornada Mãe de meus filhos Obrigado.